E os ninhos que vocês estavam fazendo? Acho que destruiu quando serviu do reset. Rapaz, eu tava jogando tudo no médio e tava muito bom o FPS. Botei no alto e continuou bom, cara. Não foi tão ruim, não. Melhorou mais os negócios. Bora, Eric. Jogar de pinguim. Como é que tá as regas aqui do SAIS, o Honkog? Não sei, eu ainda não vi. Mas tava todo mundo se matando e andando com carrinho de herbívoro. Então tá igual o oficial, né? Acho que sim. Ah, eu acho que tanto assim, cara, ganhou uma melhorada. Significativo. A parte de estamina desse bicho é quase infinita, né, cara? Uhum. Na água, literalmente, você recupera a estamina quando você tá fazendo aqueles pulinhos. Eu tinha que fazer isso com penteira também, pô. Vou botar a estamina da penteira. E não, pra onde? Tô indo pegar aquela dieta que tá lá em cima. Ah, é. Eu também tava farejando ela. Tô quase full já, tu já tá full? Tô, já tá full. E essa visão aí debaixo d'água tá meio zoada, hein, velho? Uhum. 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 Achou? Acho que tá pra cá, velho. É, tá bem pra cá mesmo. Ih, eu acho que tá lá em cima. O cara, desinstala o... apaga a página do noticest e tenta de noite. Isso aqui é o Bape. Vitor. Vitor. Sério? Tá em cima da pedra aí? Uhum. Tá lá em cima. Que merda, velho. Ah, eu morri. Nossa senhora. Parece que eu morro. Se tu pular na água, tu não morre não, morre. Morre. Ah. 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 Acho que não vale a pena não. Vou descer. Ai, consegui sair. É, vou procurar comer em outro lugar que aí tá muito difícil. Mas pra baixo tem todas as dietas. A gente consegue brigar com que bicho aqui? Depende. Graças a Deus. Um bebê Dino não é forte ainda pra nós. O que que é forte? Um bebê Dino. Mas um... Os bebê Karno e bebê Uta a gente consegue brigar? Consegue. Enquanto o bebê Cerato... Trodon acho que a gente briga até com adulto, né? Uhum. O que que eu falei de alguma coisa aqui? Aqui tem, ó. Um dos bebê Pico volta lá pra cá, ó. Chama ele pra cá. Vou chamar ele. Achei a comida, a dieta. Vem pra mim que eu achei. E... Marca, a gente tá no SAIS. No servidor do SAIS. Não oficial. Não oficial do SAIS. Tá liso pra caramba aqui o ping, tá bem... Estão resetando de tempo em tempo por causa das carcaças pra diminuir o uso do computador. Cara, eu tô jogando tudo no alto. Ih, tá de boassa, velho. Olha os caras aí. E aí? E aí, beleza? Beleza. Tá vumpando o Serata aí no SAIS aí. Eu e o Nagato. O Nagato morreu de fome e eu fui canibalizado. Aqui tá... Aguenta as regras aqui. Cara... Não sei, mano. Não sei. Mas eu acho que é... Ligório... É isso mesmo, mano. Tem que ficar na carcaça. Eu quero... Eu quero testar tudo de uns bichos hoje, velho. Pegar um pouquinho de Beep e depois tocar pra Troodon. Pegar o gás. Será? Pegar até da hora, mano. Eu chamei o cara pro servidor ali. Tá... Na caule. Eu tô com o piteiro aí, mano. E aí? E aí? Beleza? Bom. Tá lá na cachoeira? Tô. Vamos lá te buscar. Vamos lá. Espera aí que eu já volto. Rapaz, esse bichinho aí, a estamina dele é infinita, velho. Rapaz, esse bichinho aí, a estamina dele é infinita, velho. Por que que vocês saíram daqui? Então foram comer? Foi. Tava um dinheiro. O Sars tá tendo... O Sars tá tendo sistema de slot? Não é vindo mais do que não. Não tem nem regra ainda. Ah, então a gente pode caçar? Ainda pode fazer o que a gente quiser. Ah, bom demais. Pra você saber disso. Ó, cheguei aqui. Cadê você? Tô na água aqui, pegando um caranguejo. Calma. Como é que eu acho o caranguejo aqui no fundo da água? Você tem que apertar CTRL, daí teu bicho vai se prender debaixo da água. Aí, ele se prendeu, tu fica parado e aperta aqui. Vai aparecer umas bolinhas no teu... Quando tu farejar. Aí, tu segue essas bolinhas, tu vai... Tu vai achar topo de caranguejo. Tá contra, né? No fundo. Aham, aí fica parado e fareja. Ah, apareceu as bolinhas. Aí, tu vai até elas e pega o caranguejo. Mas cuida do teu oxigênio, tá? A hora que tu chegar nas bolinhas, tu apertar E vai sair um caranguejo de dentro. Às vezes não sai, mas na maioria sai. Tem que apertar e segurar o E, é? Aham. Calma aí. Você não tá no lugar certo não. Ah, pô. Só que sumiu. Vou pegar um oxigênio aqui. Olha só essas mecânicas, né cara? Pois é. O bicho não tá preso no chão, velho. Não, é só tipo uma toca dele. Quer ver? Vem aqui em mim. Achei um aqui, ó. Eu também achei. Vai sair um caranguejo. Segura E. Aperta e segura, é? Ah, eu seguro. Segura G. Pra pegar ele na boca. Ah, é G, né? Mas pra cavocar o E. Isso. Deixa eu tentar de novo. Tu aperta E, ele vai sair. Isso. Opa. Opa. Voltei. Tranquilo aí? Tranquilo. Eu não consegui pegar não. Mano. Manda grupo pra mim. Ei, Marcos. E aí? Tá jogando aí de bebê assado também? É. Não tô achando o server do size aqui, mano. Pesquisa pelo nome, pô. Bota o nome oficial e bota size. Não tá preso. Nossa, tô em dois servidores. Tá vendo? Tá. Cara, aperta e segura o E. Sim, aí ele vai cavocar. Só que é meio dificilzinho de pegar ele, a hora que ele é Mary. Peguei. Aperta a bicana igual eu pego o peixe, pô. O que é isso, cara? Pô, mano, bacana, velho, esse aqui, ó. Deixa eu achar outra alangueira, achei legal, velho. Deixa eu dar uma afungada aqui. Eu vou descer lá pra baixo pra pegar a dieta. Maneiro, velho. Só tem duas dietas aí, né? Não, aqui... não. Tem mais. Tem uma de três, né? Sim. A de três bolinhas... Peixe e caranguejo e adoece. Radice de flower, acho que é folha. De boa, Hunter, de boa. E no caso dessas de três bolinhas, qual é que dá a melhor visão, velho, noturna? Porque a visão do plano dele, a água é horrível, velho. O do Deno tá assim também? Não, o do Deno não, mas a gente não tem dieta pra isso, não. A nossa visão é ruim mesmo. Vamos tentar caçar alguma coisa? Todo mundo adulto já? Mas a gente é um livro, acho que a gente só come carne branca, então a gente tecnicamente não caça nada. Mas só que pode caçar, pô, não sei vigor. Mas a gente é fraco também, morre pra qualquer coisa, morre pra filha de cerato. Sério? Sim. E o Troodon a gente dá pra matar? O Troodon a gente mata. Sapo voador. Tô full. Esse bicho cresce bem rápido. É legal o jeito que ele pula na água, ele salta da terra pra água, bacana. Achou não, Marco? Você virou? Hum, não. Essa galinha aqui no Pará tem ela, vai. Tem bastante aqui. Essa é uma ave típica aqui do Pará. O Baby. Ela mata Juve e mata algum tipo de adulto, tipo o Troodon ele mata. Mas eu vou jogar um pouco e depois eu vou trocar, pô. Quero pegar o Troodon, depois eu quero pegar o Cerato pra testar. Cerato é legal, eu joguei o Cerato. Quantos podem no grupo? Será até 5. Agora que eu consegui entrar aí, eu volto na cauna. Olha aí. Que bicho é esse que tá gritando aí? Troodon. Eu pulo, tá bugado, velho. Ó, tem Cerato ali em cima, tá? Ali, ó. Cadê? Ali, ó. Onde eu tô olhando. Ah, eu tô vendo. E tá adulto, né? Tá full. Tá full. Ah, esse aqui é Van Zuck? É Van Zuck. Não, não mata a outra. Só Juve, velho. Juve mata. O Tá Juve, ele mata. O Tá Juve, ele mata. É o Troodon, né? Aham. Olha lá, olha lá, o galho. Acho que eu sei quem deve ser esses galhos aí. Tem um bicho lá na frente, tá vendo lá? Pequenininho. Troodon. Olha lá, olha lá. Depois dos galhos, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tá. Tá. Acabou aqui. Valeu, desgraçado Hum, tem um carca de cabra aqui O bichinho A skin bem escura, velho Fica em aí Outro dom aqui Com quem? Tô vendo, vamos, vamos, vamos Tá atacando o galho, vamos pegar ele Mete a porrada, mete a porrada Cadê ele? Eu vi ele passando atacando o galho Cara, ele é muito pequenininho, né, cara? Eu vi Esconde fácil na grana Tá pra cá, tá pra cá, tá pra cá O Randall tá contando a cá ou tá não, né? Caralho, cadê a do S? Eu achou ele, parece Se ele te der 3 pounds Ele te mata Por causa do veneno Acho que ele já matou Não sei Ô, Van Gogh Se eu morrer aqui Eu vou pegar cerato Cara, o bichinho A gente se põe muito fácil, velho Muito pequeno A gente se põe muito fácil, velho Porque ele não está O dia aqui dura bastante tempo A noite também Procurar uns peixes agora Acho que o Dan não pega a gente na água não, pega Não importa, acho que se for for a do track Não dá a gente dele Caralho, cara, esse peixe Sorry, rapaz Não dá a gente dele Não dá a gente dele Acabou a minha estamina. Como é que eu consigo fazer isso? Acabou a estamina. Mas o Bape velho, acaba mais quando ele está no fundo, procura um garanguejo e acaba bem rápido. De grado atravessado, né? Eu saí de parco de ônibus, vem cá. O que sabe, agora a gente tem que achar um lugar bom, né? Você apertava dois botões na água e ele dá um coice, né? Não, ele dá uma bicada, só que parece um coice por causa que ele usa os pés para ir para frente. Ah, entendi. Mas não é efetivo não, né? Não, acho que não. Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Aqui em cima, calma. Aqui é pior que aqui é passagem. Faz aqui, ó. O pessoal acha um caranguejo aqui. Não tem caranguejo. Não tem caranguejo. Não tem caranguejo. Aham. Meu Deus. Ah, não morri. É vocês aqui? Aham. É que a gente saiu do grupo por causa que a gente fez casal. Entendeu. Tchau, tchau. Tem cerato aqui, o cerato aqui. O Cogok. Vai para o Ninho, corre para o Ninho, corre para o Ninho. Ele não te viu. Ah, o Ninho sumiu. Por quê? Não sei. É cerato adulto ou filhote? Tá bugado. É como se a gente tivesse parado, tipo, tivesse saído de casal. Ó o Troodon, Troodon. Achei o Troodon. O cara é muito pequeno, velho. Cuidado com o cerato, Van Gogh. O cerato é filhote, né? É filhote. É, mas a gente peida para ele. Vem aqui de novo, Van Gogh. Por que que a gente saiu? É só uma mordida que ele mata a gente? Aham. Aham. Vai, vai acertar ele. Toma. 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 Vamos lá. O outro cerato chegou. Um cerato adulto, pessoal. Matou, velho. Que merda. O bicho não afundou.